Olá, muito bom dia para você ligado no seu portal ITV CM7 Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto, você vai vendo equipes da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Eles estão chegando aqui na sede do 14º Distrito Integrado de Polícia, localizado aqui na Avenida Altas Mirim, na Zona Leste de Manaus. E estão trazendo bandidos, meus amigos, bandidos com uma quadrilha. E olha, você vai vendo o estado desses velhantes, olha como é que eles estão. Eles estavam tocando o terror aqui no bairro Jorge Teixeira, logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira. Para você que saiu de casa, foi trabalhar no seu trabalho digno, eles saíram de casa para tocar o terror. Olha só. Olha só, gente, a gente vai mostrando, isso daí foi a vítima. Na verdade, esse rapaz aí era a vítima. Os velhantes, vocês estão vendo aqui, olha gente, saindo aqui. Maldito. Tá roubando, tá roubando agora. Roubando minha filha. Vem, minha filha indo para a aula, seu desgraçado. Maldito. Vocês estavam fazendo arrastão lá. Quem estava dirigindo? Quem estava com vocês? Quem estava dirigindo? Tinha outras pessoas? Alguma coisa agora. Estavam arrastando, fazendo arrastão. Pessoas indo trabalhar, escola, um estudante. Vocês vão vendo, meus amigos, esse indivíduo, ele está sendo apresentado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. Você vai vendo o rosto desse imediante, desse indivíduo criminoso, bandido. Ele tocou o terror e estavam cometendo ali arrastões no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ele foi um dos presos nessa operação, durante o patrulhamento da 30ª SICOM. Durante esse patrulhamento, os policiais identificaram os indivíduos que estavam cometendo esses arrastões ali na localidade. E aí, meus amigos, quando eles viram a chegada da guarnição, eles atiraram contra os policiais, que reagiram à altura. E aí, foi um confronto policial. Durante a troca de tiros, um morador que tinha acabado de sair de casa, ele entrou no seu carro e quase foi atingido. O veículo foi atingido por um disparo durante esse confronto com a polícia. E, por pouco, esse morador ali no local, na Rua Brasil, quase não foi atingido. Ele mesmo conversou aqui com a nossa equipe e disse que ele nasceu de novo. Após o confronto, dois bandidos foram baleados. Eles foram encaminhados para a sede do hospital e pronto-socorro Platão Araújo. E após os procedimentos médicos, eles também vão ser apresentados aqui na sede do 14º DIP. E aí, olha, você vai vendo pelas imagens de Celso Lobato, o armamento. Três pistolas foram apreendidas aí nesse veículo. Eles estavam em um carro... Um carro Corsa de cor preta. E as informações, meus amigos, é que esse carro de cor preta, de placa JW-02036, eles estavam tocando terror, dirigindo esse veículo, cometendo vários assaltos. assaltaram, inclusive, uma estudante. A gente vai falando com essa senhora. A sua filha foi assaltada quando estava indo para a escola? Sim, estava. Que desgraça ela meter a mão dentro da roupa da minha filha. Agora ele fica ela de coxa, né, seu safado? Né? Porque está dentro de uma delegacia. Não merece é morrer, sua desgraça. Não meter a mão dentro da casa da minha filha. Ela é uma meninazinha para a escola, tá? Safado. Minha filha tem 12 anos de idade. Vai passar a noite toda na safodeza para roubar um pessoal de bem, rapaz. Mas o teu dia vai chegar. Tudo que tu faz, tu vai pagar. Entendeu? Não saiu para a gente. É muita revolta você como mãe. Você está ouvindo aqui, gente, essa mãe revoltada. Uma criança, esse menino, esse indigente, aí ele meteu a mão nessa criança de 12 anos. Estava indo para a escola. E aí ele e os outros elementos que estavam com ele, os outros bandidos, estavam fazendo isso, assaltando pessoas de bem. E aí, meus amigos, olha só essa situação. Que coisa. Eles estavam tocando terror desde cedo. Se você reconhece esse bandido, ele está aqui no 14º DIP. Se você foi roubado, vários objetos, pertences que não são desses indivíduos, são objetos de roubo e furto. Aí, olha, os policiais da 30ª CICOM colocando agora os aparelhos, os celulares, inclusive até documentos que foram furtados por essa quadrilha que estava tocando terror aqui no bairro Jorge Teixeira e nas proximidades aqui na área da Zona Leste. Se você foi vítima desses bandidos, você pode estar vindo aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. Dois elementos criminosos foram baleados. Eles estão no Bico do Urubu, meus amigos, ali no hospital Platão Araújo, aqui na mesma zona da cidade. Um deles, infelizmente, conseguiu fugir durante o confronto, aí o tiroteio contra a polícia. E esse daqui já foi apresentado, ele não foi baleado, ele já veio direto para o Chilindró, já veio direto para a cadeia, aqui no 14º DIP. Agora, ele vai ver o sol nascendo quadrado. Você viu aí o relato dessa mãe, a filha dela estava indo para o colégio... 12 anos, e aí a gente vai tendo aqui mais relatos, essa foi uma das vítimas, um morador quase foi atingido durante a troca de tiros. Várias pessoas fizeram denúncias aqui para a central, informando a polícia que haveria um carro, um carro de cor preta, seria um Corsa preto de placa JW-02036, que estava aí sob posse desses criminosos, uma quadrilha, eram quatro mediantes, quatro assaltantes criminosos que estavam tocando terror, cometendo vários assaltos, vários arrastões aqui na localidade. E aí, meus amigos, foi o momento em que as informações chegaram através da denúncia para as equipes da 30ª CICOM, que estavam fazendo patrulhamento e se deslocaram até o local. Foi o momento que eles chegaram ali na Rua Brasil e identificaram o carro e também os criminosos. Dentro desse carro estava todo esse equipamento, esses objetos, frutos de roubos cometidos ali na localidade. Quando eles viram a chegada da guarnição, eles rapidamente abriram fogo contra a polícia. Eles abriram fogo contra os policiais que reagiram a alturas, policiais da 30ª CICOM, abriram fogo contra esses criminosos e durante o confronto quase que um morador que estava saindo para o seu trabalho, entrando no seu veículo, ele quase foi morto também, foi atingido, quase que ele foi atingido na cabeça por um disparo. Por sorte, o anjo da guarda dele estava ali do lado e levou ele para mais para o canto e o tiro passou de raspão, acertando, passando o parabrisas e acertando a cadeira do motorista, bem na região onde fica a cabeça, esse homem por pouco não foi baleado e não morreu, meus amigos. Segundo as próprias palavras aí desse cidadão, ele nasceu de novo hoje. Isso, pois ele estava no meio desse fogo cruzado e as informações, meus amigos, é que após o confronto, dois bandidos foram baleados, eles foram encaminhados para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, um deles foi preso, você vai vendo aí pelas imagens de Celso Lobato, ele está sendo apresentado aqui no 14º DIP e mais um indivíduo foi, acabou conseguindo fugir, a gente vai ter mais informação com o Capitão Freire, ele que coordenou aqui essa... Olha só, gente, a gente vai saindo aqui, vamos lá para fora, a gente vai falar com o Capitão Freire, que vai nos dar mais informações sobre essa ocorrência que acabou resultando na prisão desses três assaltantes. Bom dia, Capitão. Bom dia. Essa... Vocês chegaram até a localização dos presos após uma denúncia, né, informando que eles estavam cometendo vários arrastões aqui na localidade, na zona leste de Manaus. Essa ocorrência se iniciou por volta de 6 horas e 30 minutos no dia de hoje, após... Após, após o CIOPS informar que um carro e que no seu interior tinha quatro elementos efetuando roubo a transeuntes, então as viaturas da 30ª CICOM intensificaram o policiamento ostensivo que já estava sendo realizado e por volta das 7 horas da manhã, uma dessas viaturas localizou esse veículo na Avenida Nossa Senhora da Conceição, na Cidade de Deus. Foi solicitada a parada do veículo, não foi obedecida a ordem. Eles se evadiram em alta velocidade, efetuando disparos contra a guarnição de serviço e a ocorrência teve término na rua Arapapá, na Cidade de Deus, onde o motorista do veículo perdeu o controle do mesmo e aí não... um deles conseguiu se evadir, o próprio motorista, e os três que foram detidos foram levados até o Platão, posteriormente, e dois se encontram lá porque foram alvejados e um foi trazido agora aqui para o 14º, onde vai ser apresentado. O que foi apresentado? Isso foi levantado, um deles é foragido, da polícia. Agora que revolta, que é uma das vítimas, é uma criança, né? É, esse roubo, ele ocorreu na rua Pirarucu, no Jorge Teixeira, e se deu numa parada de ônibus, né? Lá tinha alguns estudantes, trabalhadores indo para os seus trabalhos e foi efetuado aí, foram levados material escolar, celulares, joias, relógio, então foi esse o material apreendido aí. Foi apreendido o armamento e também os objetos, furtos, dos assaltos? Foi apreendido dois simulacros e uma arma de fogo calibre 9mm, uma do tipo pistola, uma arma de fogo do tipo pistola. Capitão, qual deles? Celulares, ao todo oito, oito celulares apreendidos, recuperados. Qual deles que tem passado pela polícia? É o Ederson. Esse é o Ederson? É esse aí. Já sabe pelo quê? Não, como a ocorrência ainda está em andamento, a gente está fazendo o levantamento ainda das informações, e, posteriormente, o comandante do Batalhão Leste, o Tenente-Coronel Márcio Leite, pode estar dando essas informações. Obrigada. Capitão Freire aqui nos dando mais informações sobre essa situação. A gente vai mostrando aqui o veículo que esses criminosos estavam, Celso. Aqui, olha, para você que foi vítima desses criminosos, eles estavam nesse carro, olha. Está todo aqui destruído, eles acabaram batendo e é um coça de cor preta aí, está todo desbotado. E aí você vai vendo placa JW0236. Esse era o veículo que esses criminosos estavam aí cometendo vários delitos, vários arrastões aqui na Zona Leste de Manaus. No interior desse veículo foi aí apreendido também oito celulares e vários armamentos, como você conferiu aí nas informações do Capitão Freire da 30ª SICOM. Agora, dois indivíduos foram baleados, eles estão ainda lá no Hospital Platão Araújo. E após o atendimento médico, eles vão ser trazidos também aqui para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia. Esses três presos agora vão passar pelos procedimentos cabíveis e depois vão ficar à disposição da Justiça. Todas essas informações você também confere acessando o cm7brasil.com. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações sobre tudo o que acontece aqui na capital amazonense. As imagens são de Celso Lobato, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Manaus e o mundo cabem aqui.